Shalom a todos, nesse vídeo aqui no canal eu decidi analisar duas cenas de dois filmes que envolvem luta, envolvem arte marcial que pode ser interessante aqui pra gente analisar juntos dois desses filmes é Creed da franquia, Creed Rock Balboa e Quebrando Redras 2 duas cenas não são de luta, são cenas de diálogos, mas que envolvem o momento do combate que pode ser interessante aí pra gente também dar vistas então por mais que é um filme a gente consegue pegar ensinamentos deles também então se você acabou de chegar, se inscreve aqui no canal, deixa o gostei que vai ajudar bastante compartilha esse vídeo com um amigo seu, compartilhe com mais pessoas pra divulgar a defesa pessoal pra mais e mais gente tá bom? Agora sim, bora pro vídeo bom, como eu falei, a gente vai estar analisando duas cenas aqui juntos duas cenas de diálogo, não são de lutas, eu pregunto trazer outras cenas também que são eficazes, usado também na vida real, tá? com o treinamento como tem bastante filmes e tal, a gente consegue pegar algumas cenas e analisar juntos se aquilo que tá passando é eficaz, se aquilo não funciona o porquê não funciona e o porquê funciona então eu decidi aqui pegar uma cena de um ensinamento de um momento do Quebrando Redras 2 do professor, o instrutor aqui dos personagens ele tá ensinando algo sobre a mentalidade do combate que eu já trouxe um vídeo falando sobre a mentalidade do combate a importância de uma boa mente o porquê a mente é trabalhada no Drive Maga e tem uma cena que é bem famosa no segundo filme eu vou colocar aqui, tá? a gente vai assistindo juntos então só vou ajeitar o som e já coloco eu não vou comentar muita coisa durante a cena eu vou deixar a cena rolando, tá? e a gente vai comentando então sobre ela após terminar a importância aqui da mentalidade depois eu vou explicar o contexto da cena e uma explicação sobre também tá vendo o controle da luta você tem que controlar o combate aqui a cena encerrou bom, antes da gente ir pra segunda cena vamos comentar sobre essa primeiro a gente vê então o contexto dela basicamente era o seguinte esse personagem aqui vocês estão vendo da cena ele tinha sido provocado por outro personagem o Justin e ele fica enfurecido só vai pra cabeça dele e ele é finalizado por um matalhão se eu não me engano um filme sobre MMA então ele é finalizado ali no octógono e aí fica totalmente fora de controle aí ele não tava com a mente no lugar e após isso, então o professor deles dá essa lição falando sobre a raiva que a raiva não faz você ganhar a luta né, vamos ver aqui de novo algumas partes lutar de cabeça quente é burrice né, o começo aqui você só pensa no que pode fazer alguém e não pensa no que pode acontecer com você essa é uma palavra-chave dessa cena porque o professor lhe fala você só pensa no que você pode fazer pra aquela pessoa não é pra aquele adressor a pessoa que te provocou você tá com muita raiva e quer acabar com a raça daquela pessoa né, isso que você pensa só que você não pensa também o que pode acontecer consigo mesmo indo lutar de qualquer maneira ali no combate né, então primeira coisa aí sobre não pensar no que pode acontecer com você não, ela não faz você se esforçar mais igual ela tá falando faz você pensar que você tá conseguindo só vai te deixar mais cansado e o oponente vai ter mais chance contra você o oponente vai conseguir controlar a luta então aqui finaliza, né falando que o verdadeiro desafia você tranquilizar a sua mente uma cena muito legal nesse filme que realmente explica muito bem sobre a mentalidade no meu vídeo sobre mentalidade de combate que eu vou deixar aqui no card e na descrição eu expliquei sobre casos reais de lutadores do UFC, por exemplo que estavam realmente algo muito pessoal ali dentro estavam com raiva e perderam porque não havia tranquilizado a mente no combate mas como assim eu vou tranquilizar a mente em um combate? eu não estou falando pra você ficar uma pessoa calma serena, tranquila como se não estivesse em um combate você está em um combate só que você tem que ter noção do que você está fazendo não é apenas sair batendo igual um louco que você vai conseguir você tem que ter noção do seu ambiente se está vindo mais alguém se é apenas um apenas um adressor ou se é mais pra você ter essa noção de ambiente então sua mente tem que estar tranquila pra você conseguir finalizar um combate sua mente tem que estar tranquila não é só a habilidade de combater é a habilidade de tranquilizar sua mente também então deixa eu pegar essa cena pra mostrar pra vocês que eu acho muito legal ela a próxima cena que eu vou pegar agora é a cena do filme Creed Creed 1 e é uma cena também que eu gosto bastante essa primeira cena foi feita com o intuito de mostrar esse exercício da mente do lutador essa segunda cena eu gosto dela porque é um exercício que você pode estar fazendo na sua casa aí também o Rocky está aí com o Creed e ele está olhando pro espelho esse é o seu pior adversário aqui começa a parte do treinamento que eu acho eficaz pra vocês bom, nessa parte o que acontece, né? parece apenas ser uma cena motivacional do Rocky, claro porém, ele está na frente do espelho e ele fala pro Creed dar um soco ele dá um soco então ele fala pra dar mais um soco ele dá mais um soco na linha de cintura após isso o Rocky fala se o seu adversário não vai ficar parado ele também vai tentar te acertar nesse momento começa um treinamento de esquiva na frente do espelho dois vídeos com duas intenções diferentes um vídeo eu trago com uma intenção sobre mentalidade do combate que eu já falei aqui no canal assistam o vídeo sobre mentalidade do combate pra ajudar a tranquilizar sua mente e outro vídeo que é esse do Rocky com outra intenção que é de treinar vocês um treinamento que vocês podem fazer na casa de vocês treinar na frente do espelho é a melhor forma de corrigir erros é a melhor forma porque quando você está na frente do espelho se olhando e faz o movimento do soco você sabe que o soco tem que ser feito na linha do seu rosto na linha do seu rosto quando você começa a descer ele quer dizer que está abaixando e não está fazendo na linha do seu rosto então você já arruma começa a fazer certo de novo você também percebe sua guarda você vai arrumando sua guarda tá aqui algo que acontece muito que os lutadores não percebem mas no meio da luta acontece é ir abaixando essa mão ir abaixando a mão de trás nunca abaixa nunca sempre fica na cabeça sempre fica protegendo essa cena também fala sobre isso sobre esse treinamento na frente do espelho que é muito eficaz pra corrigir erros e também treinar sombra de combate muito eficaz essa cena aí que vocês viram do Rock e do Creed então uma dica pra vocês tá na casa de vocês tem um espelho guarda roupa qualquer lugar da sua casa faz um treinamento faz o direto faz o jab concentrado alinhado com o seu braço totalmente alinhado sem deixar torta a sua mão faz o movimento alinhado faz o truzado vê que você está levantando o ombro está indo corretamente tá batendo presta atenção na sua guarda presta atenção no seu quadril movimentando todas essas coisas são movimentos que ajudam no momento que você está treinando na frente do espelho então dois vídeos com duas intenções diferentes pra vocês espero que tenha gostado do vídeo comente aqui se já conhecia essas cenas concorda com essa ideia que eu passei pra vocês pode comentar aqui lembrando sempre comente com educação seus pontos que a gente vai estar conversando juntos nos comentários deixe seu gostei que vai ajudar bastante o canal e agora sim até o próximo vídeo xalão a todos